Eu só espero, é depois de nós termos resistido à criação de taxas, por exemplo, na área das dormidas. Esse tom quer dizer o quê? Excelentíssimo Sr. Ministro da Economia, dormidas dormidas ou dormidas dormidas? Que a administração local, tipo de uma determinada zona, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, liderada pelo Autarca, que também é candidato a Primeiro-Ministro, António Costa, quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015. O que é que queria que acontecesse quando apresentar o orçamento da Câmara de Lisboa para 2015? Tenho ao mesmo o poder de resistir às tentações que demonstrou o Governo, que demonstrou o Governo. Que demonstrou o Governo. Vamos ver, vamos ver. Aliás, já vimos o efeito que faz um antibiótico com digestivo a seguir ao almoço. É isto que faz.